Já estão ansiosos pela noite mais assustadora e aterrorizante do ano? Confira nossos truques de Halloween e vamos entrar no espírito do Halloween! Para a primeira ideia assustadora, você precisa de cola médica e guardanapos de papel. Rasgue um guardanapo em pedaços e amasse-o. Aplique cola na sua pele. Cole o guardanapo. Cole duas peças, uma mais próxima do queixo e outra acima da sobrancelha. Pinte o guardanapo de vermelho e preto. Em seguida, pegue um pouco de sombra. Escolha um tom escuro e misture ao redor dos olhos. Ilumine seu rosto com corretivo ou base. Enfatize as maçãs do rosto com sombras negras em vez de blush. Em seguida, faça unhas falsas brancas. Cole-as na bochecha para aparecer dentes. Desenhe gengivas. Escureça os dentes brancos com um pouco de sombra. Faça sua pele mais azul. Escureça seus lábios. Pronto! Não é um Halloween sem zumbis. Agora você sabe como fazer uma maquiagem de zumbi e assustar seus amigos. Uh! Os mortos-vivos estão atrás de você! Em seguida, você precisará de uma foto assustadora em preto e branco. Crianças de filmes de terror são sempre tão assustadoras, né? Recorte as silhuetas. Pegue a cola Elmer. Cole as silhuetas em um espelho grande. Mole um pincel de espuma com tinta acrílica preta. Para um efeito maior, escureça a parte inferior do espelho. Uh! Isso realmente parece assustador! Ah não! Eu olhei para o mundo espiritual! Acho que nunca mais vou querer me olhar no espelho! E agora vamos te dizer o que você pode fazer com papel alumínio. Pegue um pedaço de papel alumínio e amasse-o para obter a forma de um rosto. A forma do perfil deve permanecer na folha. Agora pegue a folha de papel e um pouco de água. Rasgue o papel em pedaços. Mergulhe-os em um recipiente com água. Coloque o papel na face da folha. Faça com cuidado para não estragar a forma. Em seguida, aplique pedaços de gás e ou curativo no rosto. Prenda-os com cola. Aguarde a peça secar adequadamente. Pendure a máscara na porta. Faça as mãos da mesma maneira. Alguma boa iluminação e seus amigos estarão gritando de horror. Contanto que você não tenha medo disso. Para a próxima ideia, pegue fita e fita adesiva e plástico filme. Enrole a perna da sua amiga. Cubra os quadrinhos e a outra perna. Coloque a fita sobre o embrulho. Corte ao longo da costura externa. Sua amiga pode ir. Nós temos o que precisamos. Ser os cortes com fita adesiva. Agora faça o mesmo com os pés. Prenda os pés nas pernas. Pendure as pernas no teto. É hora de uma pegadinha fácil. Bata na porta. Vamos correr! Ah não! É um fantasma! Eu nem quero saber a quem essas pernas pertenciam. E para essa ideia, você precisará de uma abóbora. A maior que você puder levar pra casa. Marque os contornos de uma enorme boca com dentes usando uma faca. Corte ao longo da linha e retire a polpa. Desenhe os olhos com tinta acrílica preta. Adicione destaques em branco. Pegue alguns marshmallows. Aqueça no micro-ondas e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Misture a massa de marshmallow. Coloque a massa doce na boca da sua abóbora. Agora, pegue alguns doces e barras de chocolate. Coloque-os na boca da abóbora também. Anexe os jujubas e ursinhos de goma a camada de marshmallow. Isso é como uma cornucópia. Pode conter tantas coisas deliciosas. Acho que encontrei o paraíso. Vamos, abóbora! Gostosuras ou travessuras? Essa tigela de doces em comum tem deleites incríveis. Feliz dia das bruxas! O Halloween está chegando! Portanto, não jogue fora seus antigos containers de Pringles. Temos uma missão especial para eles. Cubra o tubo com tinta preta. Faça o mesmo com mais três recipientes. Pegue uma folha de papelão preta. Recorte um triângulo no centro de um lado. E recorte um semicírculo do tamanho do frasco do outro lado. Dobre e cole as pontas. Apare a borda com uma tesoura. Cole o pedaço de papelão no tubo. Cole uma garra afiada no triângulo de papelão. Decore a pata preta com três garras. Tap, tap, tap! Que tipo de animal está nos escondendo? Coloque as patas ósseas nas pernas de uma cadeira. E para o melhor disfarce, jogue um cobertor macio por cima. O prêmio pelo traje mais assustador vai para a cadeira. Foi uma decisão unânime! Para essa ideia, pegue uma luva de borracha. Encha com água. Amarre. E coloque no freezer. Tire a luva. Você não precisará mais dela. Despeje um pouco de suco de uva vermelho em um frasco de vidro grande. Coloque a mão congelada no líquido. É um cupo de gelo perfeito para uma festa de Halloween. Parece tão assustador! Um copo de sangue gelado! Você não vai se arrepender! É uma receita secreta do próprio Drácula! Para a próxima ideia, você precisará de uma rede de construção branca. Recorte a forma de um espartilho e prenda as bordas. Costure. E costure as bordas da peça. Agora, pegue um pedaço maior. Recolha e fixe os alfinetes para fazer uma saia longa. Costure. Fixe o espartilho por cima. Decore o vestido com uma longa cauda de tule. Prenda o final da cauda a uma cerca ou parede. O vestido de noiva está pronto. Por que não consigo ver a noiva? Pense bem! Ela é um fantasma! O dia das bruxas é o momento perfeito para apreciar a arte corporal. E para essa ideia, vista-se de preto. Para aplicar a tinta, escolha o pincel mais fino que você possui. Desenhe juntas com tinta preta. Desenhe os ossos de falange para a falange. Faça um canto pontiagudo na área da unha. Pinte o espaço ao redor do contorno de preto. Faça o mesmo com o resto dos dedos da sua mão. Desenhe os ossos que conectam os dedos ao pulso. Deixe os ossos sem pintura novamente. Desenhe os ossos do antebraço. Adicione um pouco de brilho aos ossos com tinta branca. Enfatize as sombras escuras. Feito! Olhe meu lindo braço! O que você sabe sobre beleza? Olha como meus ossos são lindos! Meu Deus! Definitivamente estou pronta para esse desafio! É como uma bruxa com uma mão ossuda! Uuuuh! Parece muito realista! E agora, pegue um prato descartável. Pinte de preto. Você também precisará de canudos pretos. Corte-os em pedaços em ângulo. Cole-os em pares. Você deve ter seis pernas no total. Prenda-os ao prato. Três de cada lado. Pegue óleo de brinquedo. Cole-os em uma fileira. Esses pratos pretos assustadores acabaram surpreendentemente fofos. E eles serão perfeitos para batatas fritas e outros petiscos deliciosos. Você tem medo de aranhas? Desculpe, mas no Halloween, essas criaturas fofas definitivamente precisam estar na mesa. O dia das bruxas não é apenas sobre abóboras. Você também pode comprar maçãs para seus amigos. Cubra uma maçã com plástico filme. Amarre com um limpador de cachimbo. Corte o excesso. Use um marcador para desenhar franja bagunçada. Adicione olhos redondos e sobrancelhas surpresas. Desenhe cicatrizes e pontos. Os monstros da maçã estão prontos. Parece que eles foram atingidos pelo raio do professor Frankenstein. Eles combinam perfeitamente com a atmosfera geral da festa. E parecem terrivelmente fofos. E agora você verá para que pode usar um pimentão vermelho. Recorte um chapéu com um cabo. Retire as sementes. Corte os olhos em forma de triângulos. E um sorriso malicioso. Coloque o pimentão de lado. E pegue um pouco de macarrão de arroz. Ferva até ficar macio. Coloque o macarrão pronto na lanterna de pimentão. Você pode fazer o mesmo prato usando o pimentão amarelo. O que parece ainda mais que uma abóbora tradicional. Yummy! Que coisa deliciosa de comer! Uh! Você tem certeza que é vegetariana? E agora você precisa de uma toalha de mesa grossa de plástico. Prenda ao batente da porta. Corte a borda em tiras de diferentes larguras. O resultado é uma franja colorida e divertida. Recorte um círculo de papelão azul. Prenda um círculo branco um pouco menor e um pequeno círculo azul nele. Corte uma sobrancelha desgrenhada. Cole os olhos e as sobrancelhas na porta. Fixe a boca costurada. A franquiporta está pronta para a festa. Uh! O que foi isso? Você gostou das nossas ideias para a festa de Halloween? Comente abaixo qual delas você experimentará para a sua festa esse ano. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Assine o nosso canal. E clique na campainha para aprender mais ideias engraçadas e assustadoras do Trum Trum. Tchau! 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 Tchau!